Eu gostei muito de ter participado, foi um aprendizado diferenciado na minha vida e eu vou procurar aplicar tudo isso que eu aprendi. O curso no começo eu achei que não ia ser bom, foi melhor do que eu imaginei, foi impactante. O curso para mim foi de grande valia, crescimento profissional, principalmente abordagem de pessoas onde eu lido normalmente é o meu trabalho e esse curso só veio acrescentar cada vez mais no meu currículo formas de abordagem para pessoas, para funcionários e até para clientes que são o foco mais importante de qualquer empresa. Eu adorei, achei a Débora uma pessoa muito simpática, inteligente e me colocou muito para cima. Até então eu não me sentia capaz de dar esse treinamento e agora, com o sentido dela, eu vi que eu sou capaz. Já participei de algumas palestras que ela ministrou e para mim é muito interessante, muito importante atuar e para mim tem acrescentado muitas coisas boas, inclusive me automotivado e eu acho muito importante para o meu ambiente profissional, para o meu lado profissional e pessoal também. Olá, meu nome é Cláudio Silva, sou da área de imóveis, acabei de participar do treinamento de facilitadores com a doutora Débora, facilitadores de treinamento com a doutora Débora, venham conhecer, venham conhecer esse curso que vocês têm muito a ganhar. Excelente, excelente, simplesmente excelente.